E aí galera do canal, tudo de buenas? Comigo está tudo de buenas. E com vocês, hein? Eu espero que sim. E seguinte, hoje eu vim trazer pra vocês aí um vídeo que é mais um compilado de informações que eu consegui sobre o novo Call of Duty Modern Warfare. Muita notícia já está saindo e tem muita gente com dúvidas ou até perdida com tanta notícia que já saiu aí na mídia. Então, eu resolvi juntar algumas coisas que eu achei interessante e fazer um vídeo pra ajudar alguém que esteja perdido também. Lembrando que o intuito do vídeo é somente ajudar você que está aí do outro lado assistindo e que gosta de COD e que está empolgado assim como eu estou também e se situar um pouco mais sobre esse novo COD, beleza? Aliás, se você também tiver informações oficiais, deixa aí nos comentários pra me atualizar e atualizar quem estiver assistindo esse vídeo depois dessa data, beleza? Vamos nos ajudar, hein? Ah, e não esqueçam de deixar o like e de compartilhar o vídeo para dois amigos aí para nos ajudar a crescer. Se não for inscrito, já se inscreva no canal para não perder os nossos próximos conteúdos e deixe a sugestão de vídeos aí pra gente, beleza? Então, sem rolar, bora lá. E para começarmos, nós vamos falar aqui um pouco sobre o realismo do jogo, que é algo que a empresa está batendo muito pé nesta questão. O jogo vai apostar no realismo nessa nova versão do COD. Ele irá trazer um novo motor gráfico que irá mexer com fotogrametria, que estabilize também boas resoluções a 60 FPS. Parecido com o que vimos ali em Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5 com a nova RE Engine pela Capcom esse ano de 2019. Os desenvolvedores também foram para vários lugares do mundo para literalmente tirar fotos de cenários que estarão dentro do jogo. Tudo para dar uma imersão maior e melhor ao realismo que eles tanto falam. Eles confirmaram também que o jogo irá contar com single player e multiplayer. Diferente do Black Ops 4, que veio apenas com o multiplayer, algo que não agradou todo mundo, diga-se de passagem, eles decidiram mudar de novo as coisas e trouxeram de volta a campanha para dentro do COD. Segundo os desenvolvedores, o modo multiplayer será algo totalmente novo visto na série COD. Tudo isso para aumentar a imersão que eles querem nos dar de realismo. Existem informações que falam que o jogo terá até 20 jogadores por sessão online. Porém, eu acredito que esse número possa aumentar, vendo em consideração como que os jogos online suportam tantos jogadores hoje em dia. Isso pode mudar até o lançamento do jogo. O jogo dessa vez não contará com o modo zombies. Segundo os produtores, essa decisão veio por conta da imersão de realidade que eles querem nos trazer. Segundo eles, trazendo um modo assim, ou qualquer outro modo que seja mais fantasioso, como vimos em Black Ops 4, tiraria todo o peso, imersão e realismo que eles querem nos trazer para dentro do jogo. Porém, pela primeira vez na série, vamos ter o crossplay entre Playstation 4, Xbox One e PC. Uma coisa que muita gente vem tendo dúvidas é se o jogo é uma continuação, um remake ou até mesmo um reboot da série MW. Isso eu até achei estranho, porque muitos sites já informaram isso até mesmo de forma oficial. Mas para quem tem dúvidas ainda, esse jogo será um reboot da série MW. Segundo informações do IGN Brasil, eles entrevistaram a galera da Infinity Ward, que para quem não sabe, é a empresa que desenvolve a série MW para Activision. Isso galera, é uma coisa até engraçada de se falar, porque sempre acontece um impasse nisso tudo, e eu acho que muita gente não sabe. Mas a Activision sempre contrata até três empresas para desenvolver seus CODs. Temos a Infinity Ward, temos a Treyarch e temos a Slade Hammer Games. Eu não sei se eu pronunciei esse nome certo, porque é um nome difícil de pronunciar. Mas é mais ou menos isso aí. Essas três empresas praticamente cuidam hoje em dia da série COD para Activision, desenvolvem a série COD. A Infinity Ward, que é a que citamos aqui, praticamente cuida da série Modern Warfare, da série Warfare no geral. Eles só não desenvolveram a Advência de Warfare, mas o resto, o Warfare, eles todos desenvolveram. O Infinity, o Modern Warfare, eles desenvolveram. E temos a Treyarch também, que faz a série Ghosts, a série Black Ops. E temos essa Slade Hammer Gamer, que eu falei o nome errado de novo. Mas eles desenvolveram aí o WW2 também e o Advanced Warfare, que eu citei agora há pouco. Isso explica também do porquê sai COD todo ano, né? Porque três empresas fazendo, é impossível não sair COD todo ano. Parece que vamos chegar a um tempo aí que a Activision vai contratar mais empresas e vai sair dois, três CODs por ano. Imagina? Nossa, seria bizarro, né? Já é bizarro sair um por ano, mas... Sai dois, três? Parece a Ubisoft com Assassin's Creed. Tipo, tem nada pra fazer, vamos lançar Assassin's Creed aí. Mas ainda bem que eles pararam hoje em dia, né? Brincadeiras à parte, galera. Mas enfim, continuando aqui. Sobre a campanha ainda, eles falaram que decidiram recontar tudo do zero porque seria complicado continuar a história do jogo depois dos eventos do MW3. Que pra quem não lembra, ou pra quem não sabe, pra quem não julgou, o MW3 praticamente acontece uma terceira guerra mundial e muitos lugares, muitos cenários ficam devastados pela guerra. E Nova York, que é um dos cenários principais do jogo, fica totalmente destruída. E por isso veio a decisão de recontar a história, dando uma cara mais séria pra história também e tapando os buracos que ficaram na trilogia original do MW. E é isso, galera. Essas são as informações aí, o compilado de informações oficiais que saíram aí sobre o início de vida do COD MW Reboot, né? Que eu consegui o compilado pra trazer pra vocês. Se vocês tiverem mais informações com o passar do tempo, me avisem, comentem aí pra todo mundo se atualizar também, até eu mesmo me atualizar também. E se vocês quiserem, eu posso trazer outro compilado de informações aí sobre o MW assim que for saindo mais e mais notícias, beleza? Se vocês avaliarem o vídeo e tiverem gostado, é nóis. Super show, eu faço. Só vocês pedirem, beleza? Eu estava pensando em fazer também um vídeo referente a Death Stranding, que saiu um trailer novo recentemente, que a Sony e o Kojima soltaram. Porque tem muita gente também que tá falando que mesmo com o trailer explicando várias coisinhas ali, situando a gente sobre do que será o jogo, muita gente não entendeu ainda. E eu tava pensando em fazer um vídeo pra ajudar vocês também que não entenderam. Se tiver alguém aí que não entendeu. Porque às vezes eu até fico na dúvida se a galera fala isso pra dar sequência ao meme do Kojima que rola na internet, que ele tá maluco, tá entendendo nada, ou se realmente a galera não entendeu. Mas se vocês quiserem, eu faço sim, tá? Como eu falei também, faço a parte 2 do compilado de notícias do COD, porque eu estou muito empolgado, galera. Faz tempo, tempo mesmo que eu não ficava empolgado com o COD. Pra você ter noção, o último COD que eu joguei foi esse Advanced Warfare, que o Infinity eu não joguei, o Black Ops 4 eu não joguei, eu joguei o Black Ops 3 também, eu até tinha me esquecido, mas eu não zerei o Black Ops 3, porém eu joguei. Mas esse realmente aí tá me empolgando. Nem o WW2 eu terminei, cara. E olha que era um jogo que eu tava muito hypado. Ele é um jogo muito foda também, é bom pra caramba, cara. Eu gosto do MW2, eu tô querendo zerar também. Eu só consegui jogar ele por pouco tempo, mas eu não zerei assim. Então, por isso que eu nem fiz vídeo nem nada dele na época. Mas eu quero muito voltar a jogar COD. Esse reboot aí da saga MW, que tá vindo com campanha, tipo uma campanha forte. Me empolgou, me convenceu, me chamou atenção e eu quero que seja bom. E eu vou esperar e eu vou querer comprar. Eu não sei vocês, mas, cara, eu gostei demais. Comenta aí o que vocês acharam desse trailer, aliás. Eu vou trocar aquela ideia marota, beleza? Então é isso, galera. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com dois amigos. Só dois, só dois amiguinhos, só dois amiguinhos aí, ó. Pra nos ajudar aí a crescer, a pegar visualização, a like e tal. Então, compartilha com dois amigos aí que vai nos ajudar bastante, tá ok? Beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, até a próxima. Ativa a porcaré, bate esse sininho aí, meu. Ativa o sininho aí, caralho. Que nos ajuda também pra não perder os conteúdos do nosso canal, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E é nóis, tamo junto, meus bons. Fui. In the shadows. They send us in to find it. 12-6 actual, target is in the main house. You have executed authority. Bravo-6, going dark. Star's clear! Star's clear! Picture six more, green light. A weapons are now in the wild. Forming contract. You guys, hoaxes assaulted to the lake. Get to safety, go! We get dirty, and the world stays clean. That's the mission. Go, go! Where's your team? Some old comrades.